Gestão de departamento pessoal Alguns conceitos básicos, o empregador é aquele que contrata o trabalhador aos seus serviços de forma remunerada. O empregador é, a empresa. Colaborador tanto pode ser um funcionário como um sócio da empresa, que tem participação nos resultados financeiros da empresa, lucros ou prejuízos. A relação de emprego, ou vínculo empregatício é quando alguém, presta serviço a uma outra pessoa, física ou jurídica, de forma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa. Contrato É o ato ou efeito de contratar, acordo feito entre duas ou mais pessoas com a obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa. Unidade 1 Tipos de contratos Contrato de experiência O contrato de experiência é uma modalidade do contrato por prazo determinado, cuja finalidade é a de verificar se o empregado tem aptidão para exercer a função para qual foi contratado. Da mesma forma, o empregado, na vigência do referido contrato, verificará se se adapta a estrutura hierárquica dos empregadores, bem como as condições de trabalho a que está subordinado. Duração O contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Marketing tem muitas definições técnicas e até tentativas de tradução para o português como mercadologia ou mercância. Por prazo determinado O contrato de trabalho por prazo determinado é aquele que tem datas de início e término, ou seja, ajustado por certo tempo, contado em dias, semanas ou meses, acordadas antecipadamente entre o empregador e o empregado. Características O prazo máximo de duração é de dois anos, podendo ser prorrogado por mais de uma vez. Obrigatoriedade da empresa de aguardar seis meses entre a data do término deste contrato e um novo contrato por prazo determinado com o mesmo trabalhador. Por prazo indeterminado Considera-se por prazo indeterminado todo o contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo se a expiração deste dependa ou da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. Temporário Dispõe atender necessidade de substituição de pessoal regular. Contrato de trabalho do menor aprendiz Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, é executar com zelo e diligência, as tarefas necessárias a essa formação. O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois anos. Jornada de trabalho A jornada de trabalho do aprendiz é de máxima seis horas diárias, ficando vedadas prorrogação e a compensação de jornada, podendo chegar ao limite de oito horas diárias desde que o aprendiz tenha completado o ensino fundamental, e se nelas forem computadas as horas destinadas a aprendizagem teórica. Obrigatoriedade de contratação de aprendizes. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, SESI, SENAI, SENAC, etc., número de aprendizes equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional. As frações de unidade, no cálculo da percentagem, darão lugar à admissão de um aprendiz. Funções que demandem formação profissional Para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO, elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Prioridade. A contratação de aprendizes deverá atender, prioritariamente, aos adolescentes entre 14 e 18 anos, exceto quando, as atividades práticas da aprendizagem ocorrerem no interior do estabelecimento, sujeitando os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade, sem que se possa elidir o risco ou realizá-las integralmente em ambiente simulado. Contratação de portador de deficiência. A empresa com 100 ou mais empregados deverá preencher de 2% a 5% dos seus cargos, com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência habilitadas, na seguinte proporção. Primeiro, até 200 empregados 2%. Segundo, de 201 a 500 empregados 3%. Terceiro, de 501 a 1.000 empregados 4%. Quarto, de 1.001 em diante 5%. Desta forma, conclui-se obrigatória a contratação de pessoas portadoras de deficiência ou beneficiárias reabilitadas, independentemente do tipo de deficiência ou de reabilitação. De acordo com o Decreto 3.298 de 1999 considera-se deficiência toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Entende-se por habilitação e reabilitação profissional o processo orientado a possibilitar que a pessoa portadora de deficiência, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, adquira o nível suficiente de desenvolvimento profissional para ingresso e reingresso no mercado de trabalho e participar da vida comunitária. Estagiário No caso dos estagiários, a lei é diferenciada, foram estabelecidos normas e regulamentos específicos, conforme previsto na Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, visto que a situação de um estagiário dentro de uma empresa é diferente dos demais funcionários, pois além de trabalhar, ele está ali para aprender e assim terminar a sua formação. Devido a isso ele tem vantagens que outros. Trabalhadores não têm, como por exemplo, permissão para sair mais cedo quando estiverem em período de prova. O estágio pode ser obrigatório, sendo requisito indispensável para que o aluno possa terminar sua formação, ou não ser obrigatório, sendo assim escolha do aluno ter essas horas acrescidas em seu currículo ou não. Carga horária do estágio e treinamento profissionalizante A carga horária de um estagiário também é diferenciada, por exemplo, no caso de estudantes universitários e educação profissional, eles devem trabalhar 30 horas semanais. Se as horas de estágio contarem como requisito na grade curricular, elas podem vir a chegar a 40 horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico da instituição em que o aluno estiver matriculado. Já no caso de educação especial, ou alunos do ensino fundamental, não se deve ultrapassar as 20 horas semanais. Vale lembrar que nas instituições em que o aluno é obrigado a estagiar como requisito para aprovação, eles são liberados das aulas no horário em que devem trabalhar. Ao estagiário não é permitido fazer hora extra, a carga horária do mesmo deve ser de 6 horas diárias, e caso haja descumprimento das normas, o estágio pode vir a ser caracterizado como vínculo de emprego. Deixando assim de ser estágio e passando a ser um trabalho como qualquer outro. Trabalho autônomo, em outras palavras, é a pessoa física que presta serviços a outra por conta própria, por sua conta em risco. Não possui horário, nem recebe salário, mas sim uma remuneração prevista em contrato. Não se exige como requisito do trabalhador autônomo o diploma de curso superior. Tanto é autônomo o advogado, o médico, o engenheiro, o contador, como o vendedor de tecidos, o vendedor de livros religiosos, vendedor de almoço etc. Terceirização. A terceirização consiste na intermediação mão de obra, não tendo empregado vínculo empregatício com a empresa tomadora de seus serviços, e sim com a locadora, que contrata, a salaria e dirige seu trabalho. O vínculo jurídico se estabelece entre as duas empresas a tomadora dos serviços e a locadora. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.